Você pode se perguntar neste momento, o que é uma boa aparência? Já que este é um conceito muito pessoal, novamente cito o bom senso como maior e responsável pelo sucesso da nossa imagem perante a nossa plateia. É necessário passar muitas vezes por cima de nossos valores e individualidades, pois uma boa aparência tem muito a ver com tomar cuidado para não ferir visivelmente as pessoas a qual você está se apresentando. Para você evitar deslizes, pergunte-se se as suas vestes, se os seus cabelos, se a harmonia da sua roupa estão de acordo com o ambiente que você irá pregar. Lembre-se, sua individualidade não irá desaparecer apenas porque você se deixou influenciar por estes fatores. Vista-se do modo como você gosta em seus momentos de privacidade, como as pessoas que fazem parte do seu mundo e da sua particularidade. Use bem o bom senso e evite se expor sem expressão. Então, pense nisso e sucesso!